Opa! O bate-papo de hoje foi com o Maurício Benvenuti. O Maurício Benvenuti é um grande amigo meu, conheço ele há décadas, já trabalhamos junto há mais de 10 anos atrás e ele foi a primeira pessoa que eu convidei para o Connecting, para entrar nesse projeto comigo. Eu fiquei muito feliz quando ele aceitou. Hoje ele está morando no Vale dos Silícios e vivencia a inovação no seu dia a dia. Está correndo já no sangue, faz parte da veia dele já a inovação. Então assista esse bate-papo que eu acho que vocês vão gostar bastante do resultado e do que está por vir por aí. Ok? Vai lá! Maurício, cara, eu queria começar te agradecendo pela participação. A gente já se conhece, eu acho que o pessoal não sabe, mas a gente já se conhece há anos. A gente já trabalhou junto, parte do nosso início de carreira foi em conjunto e eu acompanhei boa parte da tua trajetória. Se não, muito próximo à distância, mas sempre estive junto aí da tua trajetória, né? E no final do segundo semestre agora eu tive a felicidade de comprar teu livro, Incansáveis, li ele. Cara, de uma forma muito legal. E quando eu pensei nesse congresso, quando eu pensei no Conafim, que é um congresso de inovação, eu tive como não fazer o convite pra ti, porque tu tá vivenciando a inovação na veia, né, cara? É todo dia vivenciando isso aí no Vale do Silício. Fiquei muito feliz quando tu aceitou. Porque poder contar com a tua participação pra compartilhar essa tua experiência, a tua vivência e inovação com o pessoal vai ser demais, cara, vai ser demais. E eu queria começar pedindo pra te se apresentar. Se apresenta aí com o pessoal, fala quem é o Maurício, o que tu faz hoje, como é que a inovação entrou na tua vida, como é que foi parar no Vale do Silício, que hoje em dia tá morando aí, né? Então, pô, começa se apresentando aí, Maurício. Pô, Rodrigo, como eu não ia aceitar um convite seu, hein? Poxa, quando você me falou, eu fiquei muito honrado. Poxa, eu que tenho que agradecer pelo convite. Fico muito feliz de poder participar. Vale colocar um parênteses aqui. Eu e o Rodrigo nos conhecemos já há décadas, né? Nos conhecemos há muito, muito tempo. E o Rodrigo começou nessa vida empreendedora. Eu lembro, Rodrigo, vários e vários projetos. É verdade. Seja não, seja não, pô, Maurício, tô pensando em fazer isso. Ia lá e fazia, e fazia, e fazia. Muito legal, muito bacana. E parte desses projetos tu participou, hein? É, pô, eu lembro. Muitos deles, como o Pé Vestibular, o Canal Surge. Ah, eu lembro sim. Até me ouvimos, velho. Mas bem, Rodrigo, eu nasci em Vacaria, na Serra Gaúcha. Morei durante 16 anos da minha vida lá. Depois me formei em tecnologia da informação pela PUC. Fiz uma pós, um MBA em gestão empresarial pela FGV. E comecei a minha carreira profissional na Service IT Solutions, justamente onde nós nos conhecemos, né, Rodrigo? Fiquei aproximadamente cinco anos na Service. Comecei como estagiário, desenvolvendo os sistemas internos da empresa. E depois comecei a trilhar um caminho mais comercial dentro do negócio. E aí, foi nesse momento que surgiu, talvez aí, a minha maior experiência até então. Foi aí que começou, já assim, surgiu o meu ingresso ao mundo do empreendedorismo. Depois de cinco anos na Service, eu recebi o convite de dois jovens que estavam começando um pequeno escritório de investimentos em Porto Alegre. Para quem conhece Porto Alegre, a Service ficava ali na 24 de outubro. O escritório dessa empresa ficava na Florencia e Gartua. E eles me convidaram. Maurício, a gente está criando um negócio, a gente está expandindo pelo Brasil. A gente é pequenininho, mas a gente quer ser enorme. Você quer empreender conosco? E aí, eu fiquei naquela, poxa, larga o emprego para uma aventura. Acho que empreender, a minha família não tem esse histórico. Mas eu decidi aceitar o convite. Imagina, Rodrigo, a minha família da Serra Gaúcha. Como é que não foi contar sobre isso na mesa da família? Maurício, não! Pelo amor de Deus, não faça isso! Mas, enfim, foi aí que eu comecei a minha trajetória na XP Investimentos. Construindo todo o business da XP Brasil afora. Fui responsável por criar todo o modelo de distribuição de investimentos da empresa. Então, eu vim muitas vezes aqui para os Estados Unidos. A gente criou no Brasil algo muito parecido com o que a Schwab criou aqui nos Estados Unidos. A Schwab é um grande shopping center financeiro americano. Nós fizemos um copy and paste no Brasil e esse foi o modelo que a XP construiu. Então, eu passei a gerenciar, passei a expandir e gerenciar a rede de escritórios parceiros da XP. De 10 para 20, de 20 para 50, 50 para 100, 100 para 200, 200 para 500. Foi uma atividade, foi empreendedorismo na veia. Assim, muita decisão certa, muita decisão errada, muita coisa boa, muita coisa ruim. Foram 10 anos como sócio da XP, construindo o business pelo Brasil e fazendo a corretora sair da posição número 70 do ranking, quando eu entrei para se tornar a maior corretora do Brasil. Então, foi uma experiência fantástica. Depois de 10 anos, Rodrigo, no início de 2015, eu decidi sair da XP e vender as minhas ações. E por que eu fiz isso? Porque eu acho que aqui tem uma lição muito importante para todo mundo. Todo mundo tem que saber aquilo que a pessoa faz bem e aquilo que não faz bem. Naquilo que eu sou bom e naquilo que eu não sou bom. E eu sou uma pessoa muito boa na confusão. O meu valor, enquanto profissional, ele aparece muito naquela bagunça de empresa que está começando. Então, a XP, quando eu entrei, era uma bagunça. Hoje é uma empresa extremamente estruturada. Mas aí foi exatamente esse conflito que eu comecei a viver. Porque uma vez que a empresa já tinha governança, já tinha processo, já tinha vendido uma parte da empresa para um grupo californiano que colocou muita coisa boa na empresa, Rodrigo, eu digo, eu acho que a minha trajetória aqui é maravilha. Eu já passei pela construção do business, o business está estruturado, está na hora de buscar um desafio diferente. E foi aí que eu decidi vir para o Vale do Silício. Saí da empresa e digo, formado em tecnologia, né, Rodrigo? Pois se não sai do nosso sangue, né? Nosso sangue, né? Eu digo, vou ir para o Vale do Silício, vou beber da fonte, vou beber da água direto da fonte e ver por que que, nas últimas cinco décadas, o Vale, praticamente tudo que surgiu e transformou nossas vidas, surgiu aqui no Vale do Silício. O computador, a internet, as redes sociais, o celular tal qual a gente conhece, Uber, Airbnb, tudo praticamente veio daqui. Então, vim para cá, vim para fazer uma pós, fiz uma pós em marketing, um ano, em UC Berkeley. E nesse meio do caminho, me tornei sócio do Starts, que hoje é a maior plataforma de startups do Brasil, que conecta empreendedores, investidores, mentores, empresas e todos os players que, de alguma forma, estão relacionados com o mercado de inovação e empreendedorismo no Brasil. E eu acho que é bem interessante, Rodrigo, vale comentar, nesse período, eu estou há dois anos aqui em São Francisco, eu fiz uma série de cursos, e um deles foi um curso chamado Adventurous Thinking, que eu fiz em Stanford. Stanford é onde foi criado o Design Thinking, na escola, a D-School em Stanford. é um lugar fantástico, eu estive lá já. E olha só que bacana, Stanford, ele está buscando já qual é a versão 2.0 do Design Thinking, ou seja, de que forma eu vou atualizar o Design Thinking para, no futuro, se criar um padrão diferente. Então, ele fica testando modelos, MVPs e formas de avançar o Design Thinking para o próximo nível, para o próximo estágio. E esse curso que eu fiz, o Adventurous Thinking, que é um desses MVPs, é um desses projetos pilotos que eles estão desenvolvendo. Então, foi um curso muito legal, foram um mês e meio de encontro, muito bacana, muito disruptivo, muita open mind total. eu não esqueço um case que a gente trabalhou, por exemplo, olha só que coisa estranha, né? O leite, que é um produto perecível, que dura, sei lá, na embalagem, demora anos, décadas, talvez um século para se decompor. Não faz sentido isso, né? Você tem uma embalagem que dura 100 anos para armazenar um produto que dura 10 dias. então, no curso lá, a gente entrou de cabeça nessas, como é que a gente pode organizar esse, equalizar essa relação, e aí surgiram várias ideias e vários projetos de se fazer embalagens com cascas, cascas com açúcar e com, enfim, que dura, enfim, uma loucura. Mas foi muito bacana, foi uma experiência bem interessante aí, essa que eu vivi lá por Stanford. Pô, que legal, Maurício, que legal. Cara, e tu falou uma coisa que faz muito sentido, né? Que eu acho que quem estiver participando do Conatink, do nosso congresso aqui de abordagem em Design Team, eu acho que a grande maioria deve fazer parte dessa turma que a gente se enquadra, que quando fala que gosta da bagunça, eu me classifico de alguma forma igual, cara, mas para mim a verdade é a seguinte, eu gosto do desafio. se eu não me sentir desafiado, eu não estou no lugar certo. Daí eu começo a inventar, eu começo a inventar algo que me desafie. Então, imagino que na XP, tu já estava num momento que tu não se sentia mais desafiado, ou o desafio não era do tamanho que tu buscava, né? E daí está na hora de dar o próximo passo. E eu acho que quem estiver assistindo a esse congresso agora, que trabalha com inovação, ou tem esse interesse, cara, grande parte deve se identificar com a gente nesse sentido. É, e eu aprendi muito isso aqui no Vale do Silício, morando aqui em São Francisco, que é, existe uma atmosfera, um ecossistema aqui muito forte, Rodrigo, e uma característica muito forte de romper, ou seja, de olhar para os lados, não se contentar com a mesmice das coisas e romper. Existe uma abordagem muito forte aqui do inconformismo. As pessoas aqui, elas são inconformadas com a mesmice das coisas. E isso é interessante, porque assim, essa geração que está vindo aí, essa turma jovem, que hoje tem 20 anos, 21 anos, que daqui a alguns poucos anos vai exercer com muita força o seu poder de compra na sociedade, essa turma vem com uma cabeça completamente diferente. Essa turma que está mostrando para setores seculares, que estão aí há um século, que dá para fazer muito diferente, e muitas vezes muito melhor, o que durante anos, 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 décadas, décadas e décadas se tem feito. Então, acho que, pô, muito bacana essa iniciativa do Conatinking, eu acho que é exatamente esse espírito, é entrar de cabeça e olhar oportunidades nos setores mais tradicionais que existem. É verdade. Cara, eu não vou adiantar, para não estragar a surpresa, mas nessa questão que tu falou das próximas gerações, tu traz um exemplo do teu cunhado de oito anos, conversando, que só em ver... Cara, uma criança, uma criança de oito anos fala, já dá para se ter noção do que nos espera aí na frente, o que está nos esperando com essa próxima geração. Mas, Maurício, eu queria te perguntar o seguinte, cara, como é que tu espera impactar as pessoas que assistirem a tua palestra? A tua palestra específica de inovação, quando eu te convidei, foi justamente para te trazer toda essa experiência que vivencia a inovação no dia a dia. Como é que tu espera impactar o pessoal que assiste ela, cara? Rodrigo, existe hoje uma nova geração de empreendedores que está rompendo com todos os paradigmas que existem na sociedade. Você vê, por exemplo, o Uber, que é uma empresa criada há seis anos, que rompeu uma indústria de 100, que é a indústria de táxis. O Airbnb, que é uma empresa criada em 2008, que tem nove anos, não tem uma década ainda, e se tornou o maior hotel do mundo. acabou, passou Hilton, Marriott, ou seja, em nove anos, foram empresas que estavam aí há 50, 60, 100 anos de vida. A gente vê o Netflix rompendo o modelo de comunicação que existe, a indústria de Hollywood, essa rompe. A gente vê, recebeu vários silêncios de uma grande do Brasil, que veio falar, Maurício, cara, o que vai ser da minha indústria de estacionamento aqui no Vale do Silício tem já carros e mais carros autônomos rodando nas ruas. Então, o que eu pretendo mostrar na palestra e todas as pessoas que vão assistir o Conatim que vão ter a oportunidade de perceber isso, é que a sociedade hoje que nós vivemos, ela está passando por um momento único na história. Nunca se viu hoje uma realidade onde negócios ficam obsoletos cada vez mais rápido, as pessoas aceitam a inovação cada vez mais rápido, as tecnologias todas que antigamente você trabalhava de forma isolada, realidade virtual, inteligência artificial, tudo isolado, hoje você converte todas as tecnologias num único produto e isso cria soluções impressionantes. Aqui no shopping de Stanford, por exemplo, não tem o segurança do shopping. Ao invés da segurança humana, tem o robô. E esse robô usa 20, 30 tecnologias juntas, detecta fogo, vidro quebrando, anda pelo shopping, e esse robô, ele consegue, ele identifica reconhecimento facial, se passa um ladrão fugitivo da polícia no shopping, ele identifica, já está sincronizado com a polícia, já manda um alerta para a polícia, se ele está no estacionamento, ele identifica uma placa de carro roubada, já identifica. Isso tudo não é, assim, não é mais futurismo isso. Tem muitas coisas que hoje a gente ainda pensa, meu Deus, o carro autônomo que vai andar sozinho, os drones que vão entregar mercadorias, os robôs que vão... Isso está acontecendo agora, está acontecendo a realidade, não é mais futuro, a Amazon já está fazendo entrega com drone, na Nova Zelândia, a Domino já está entregando pizza com drone, já tem drones que transportam humanos, já tem carro todo mundo rodando nas ruas, já tem robô no shopping, quer dizer, é dessa forma que eu pretendo mostrar na palestra para as pessoas que o futurismo que muita gente acha que eu nem vou viver e isso para ver vai chegar a fazer parte das nossas vidas muito antes do que a grande maioria das pessoas imagina. Muita gente, Rodrigo, já se deu conta disso e já está se preparando para se adaptar e se especializar perante essa nova realidade que se apresenta, porém, a grande maioria das pessoas ainda não enxergou isso e piora, tem muita gente que já enxergou isso, mas finge que não vê. Não, 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 ok, eu sei, isso vai acontecer com aquela indústria, não vai acontecer comigo. E aí, meu amigo, a hora que aparecer algo vai atropelar, vai passar por cima e quando as pessoas quiserem buscar já vai ser tarde. Então é um pouco isso, eu vou falar muito na palestra boa parte do que eu escrevi no meu livro no Incansáveis, como empreendedores de garagem engolem tradicionais corporações e criam oportunidades transformadoras, que é o livro que eu lancei no segundo semestre de 2016 e fiquei surpreso acabou virando um best-seller, já está na terceira edição, já está indo para a quarta. Por quê? Porque essa linguagem que eu passo e que eu vou passar na palestra, essa linguagem de que o futuro não é amanhã. O futurismo que muita gente imagina ele é agora. É. Cara, e o seguinte, vale dizer que está na terceira edição, indo para a quarta, mas a tua segunda edição alcançou, acho, em um mês, não chegou dois meses de lançamento, já estava na segunda edição. foi realmente, saiu muito rápido, né, cara? E eu tenho o livro via palestra, a palestra realmente dá o norte que o livro toma, mas é, cara, é um aperitivo, é um aperitivo para quem gosta do assunto, em relação ao que o livro aborda. E o que que o, cara, por que que quando eu comecei o projeto, acho que tu foi a primeira pessoa que eu convidei. Foi, acho que não, foi a primeira pessoa que eu convidei. Que honra, Rodrigo, você ainda me pergunta se eu ia aceitar. Cara, eu vou falar o seguinte, Maurício, por que que eu fiz questão da tua participação? Porque, cara, design thinking é uma abordagem de inovação, é uma abordagem de inovação. E muitas vezes a gente tem a tendência de quando chega na fase de ideação do duplo diamante, que é onde a gente vai realmente pensar numa solução inovadora? Muitas vezes a gente está muito preso ainda a pensar muito próximo da realidade atual. E, cara, muitas vezes a inovação em si, as grandes inovações, elas passam muito longe da realidade atual. Elas realmente rompem barreira. Elas vão para um... Elas pensam de uma forma que ninguém pensou até então. E a tua palestra nos mostra isso a todo momento. Cada exemplo que tu traz, tu está mostrando que algo que a gente imagina que não tem como mudar, alguém chega e faz totalmente diferente. São nesses momentos que realmente a inovação está sendo praticada. Eu tenho que... Fala aí, fala aí. Só para fechar, o que você falou faz muito sentido porque, querendo ou não, a sociedade ela vive uma grande média. Porque é muita gente e o pensamento mediano ele predomina na sociedade. Toda sociedade, nação, enfim, prediano as pessoas porque é muita gente e cria uma média. Então, sempre quando você cria algo muito inovador, quando você se distancia dessa média e cria algo muito inovador, sempre, sempre vai existir uma força muito forte para querer manter as coisas como elas estão. Para querer puxar aquele algo tão inovador para a média de novo. Por isso é difícil para uma inovação ser aceita a sociedade porque você tem essa média que vai querer ser mantida e você tem que romper essa barreira. Então, o que você falou faz muito sentido. Sempre quando a gente busca criar, idear algo fora do comum, a gente tende a pensar como a média. É difícil a gente sair dela porque a média é grande e vai te puxar. Você sempre vai ter interações no ambiente e essas interações vão te puxando para a média. Então, são essas iniciativas como Conatink, DesignThink e outras tantas que fazem a gente enxergar que existe um mundo colorido e muito maravilhoso acima da média e querer fazer com que isso distorce da grande maioria. Cara, verdade. Tem um chará teu aqui no Congresso, um outro palestrante chamado Rafael Benvenuti. Não é parente, né? Não é parente. Tem Benvenuti. Não sei muito distante parente aí da... Cara, o Rafael, ele vai falar sobre inovação também, só que ele está abordando o que é o conceito de inovação. E daí ele bate na tecla que ele fala, cara, inovação é quando tu faz uma grande massa parar de fazer do jeito que estava fazendo para fazer algo totalmente diferente. Então, ele traz um conceito que inovação é abandono. Se tu não abandonou, se tem uma população que está fazendo algo e não abandonou para fazer outra coisa, não seria uma inovação. É uma forma, é um ponto de vista interessante, que é a população inteira pega táxi. Cara, Uber é uma inovação, as pessoas pararam de pegar táxi. Então, ele fala, se tu trabalhar para o táxi trabalhar de uma forma diferente, é uma melhoria, não é uma inovação. Inovação é quando tu tem um abandono, quando tu deixa de usar alguma coisa e começa a utilizar outra. Concordo, plenamente. É um xarapeu que vai estar no mesmo dia abordando sobre outro ponto de vista que também é legal. Eu acho que esse ponto é legal, que é design thinking, que tu pode abordar o mesmo assunto sobre diferentes pontos de vista e não tem certo, não tem errado. São pontos de vista diferentes e sempre vai agregar, né? É, não, e cada vez, Rodrigo, a gente vai ver mais inovações surgindo porque o custo da atividade empreendedora ela vem caindo ano após ano. há 20 anos atrás você empreender, criar uma empresa era caro pra caramba, por quê? Porque você tinha que investir em muita estrutura, você tinha que ter uma sala, você tinha que ter um maquinário, você, os custos computacionais eram altos, os database, servidor, você tinha que comprar o servidor, ter um servidor na tua empresa, tudo era caro. Então, você, era difícil você empreender, só que essas barreiras todas, elas estão caindo, né? Hoje é tudo na nuvem, hoje você monta qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, você é visto, você pode ter numa garagem, lá em Vacaria, na minha terra, você pode dominar o mundo de lá porque não existe mais barreiras. É verdade. O custo pra se empreender hoje em dia é cada vez menor, os custos cada vez mais, internet, energia, tudo vem diminuindo. Então, isso vem permitindo com que essas mentes diferentes, eu falo muito com que a rebeldia que existe dentro dessas pessoas que transformam o mundo, antigamente era difícil do rebelde aparecer e hoje em dia cada vez mais rebeldes estão conseguindo colocar suas soluções em prática e trazer inovação pra dentro de uma determinada sociedade e pra dentro de uma determinada, de um determinado meio. Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter aí inovações surgindo e fazendo com que modelos de negócios obsoletos sejam substituídos por soluções muito mais atuais. É isso aí, cara, concordo. Maurício, mais uma vez, cara, queria te agradecer a tua disponibilidade tanto pra participar do congresso quanto tá aqui nesse bate-papo. Eu sei que tu tá, o que falou aí, tá no meio da mudança, né, esse barulho que a gente escuta aqui é o pessoal fazendo a mudança, tá parado aqui, falando com a gente. Cara, muito obrigado. Muito obrigado pela tua disponibilidade, cara. Eu que agradeço, depois compartilho os meus contatos aí com a turma, com os participantes do evento, vai ser um prazer, o meu link é Jim, enfim, sempre é bacana conhecer pessoas novas e projetos interessantes. Fica aqui já o meu convite, todo mundo que quiser se conectar comigo, Rodrigo, compartilha os meus contatos. Fechado. Muito obrigado, Maurício. Valeu. Valeu. Abraço. Abraço. E aí, antes de você desligar, quero te pedir uma ajuda. Eu tô mobilizando vários expertos pra gente realizar o Connecting, pra passar pra você um conhecimento que realmente vai impactar você. Mas, pra que esse projeto vire e eu consiga tornar ele anual, pra que a gente realize ele todo ano, cara, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar esses vídeos, a passar pras pessoas que você conhece, porque a gente precisa de volume, de acesso, a gente tem que gerar impacto pra vocês, pra que eu consiga tornar o Connecting um congresso anual. Eu quero estar fazendo esse mesmo congresso em 2018 e conto com a tua ajuda. Então, deixa seu comentário, compartilha nas redes, me ajuda a fazer um barulho, me ajuda a dar volume nesse congresso, ok? Conto contigo. Valeu.